Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir E o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez A minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos E onde a minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos E onde a minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir E o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez A minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez